Música Amadores familiares, tuve que a gente vence lá, tuve uma criança que lhe pagou, aquele cara que lhe pagou, e eu peguei um pouco o cara que lhe pagou, eu peguei um pouco e lhe pagou. Pai ele cresce, e oiben está lá, um pouco que o povo estava rapido, um pouco isto, e eu peguei um pouco ele, mas isso não o homem foi melhorar. A CIDADE NO BRASIL